Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então essa serpente veio de uma forma sutil e sagaz para enganar a Eva com a finalidade de usar a sua astúcia para fazer a Eva se apartar da simplicidade e da pureza devidas a Cristo, que na época era devido a Deus. Então, essa serpente, quando apareceu o homem pela primeira vez, ela apareceu dessa maneira sutil, sagaz e astuta, para desviar, corromper a mente humana da simplicidade que tem para com Deus e pureza que tem para Deus. Quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, antes de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles eram muito simples, muito puros. O que Deus, a palavra de Deus é que regia a vida deles. O que Deus disse, era sim e amém, eles praticavam, eles faziam. Mas com a aparição da serpente que enganou a Eva, tornou o homem complicado, tirou o homem dessa simplicidade, tirou o homem dessa pureza. Essa pequena serpente, sutil e sagaz, seduzindo a Eva, agora se tornou um dragão grande, grande. Porque ele montou um sistema ao longo dos séculos, ele montou um sistema aqui na terra chamado mundo. E esse mundo, esse mundo é um mundo sistematizado, um cosmo sistematizado por Satanás, para ele reinar sobre todas as nações aqui na terra. Ele reina sobre a sociedade humana, ele está por trás de toda desgraça, de toda coisa ruim, negativa, dessa terra. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Era a antiga serpente, mas agora é o grande dragão. Porque agora ele não precisa mais vir de uma maneira muito sutil para você, porque ele já domina um sistema. Esse sistema é que vai fazer a sua cabeça. Esse sistema é que vai influenciar a sociedade humana. Esse sistema vai fazer a vontade dele para opor-se contra Deus. E é isso que o mundo está fazendo hoje. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Então o dragão, ele era a antiga serpente. Agora não precisa mais ser sutil, é a antiga serpente. Ele também é vermelho porque ele derramou sangue ao longo dos séculos de santos, de pessoas, pessoas com genocídio, matança. Por exemplo, as guerras sangrentas, o que o Hitler fez na Segunda Guerra Mundial, e também mais um pouquinho mais para trás, o antíoco Epifânio, que tudo isso era uma antipologia, prefigurava anticristo. Quer dizer, então esse mundo está totalmente corrompido. Esse mundo de homicídios, esse mundo de guerras, de inimizades, de contendas, de avareza, tudo isso está debaixo do controle de Satanás. Eu estou expondo um pouco a estratagema de Satanás para você começar a perceber. Jesus disse assim para os seus discípulos, Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Então Satanás se tornou o rei, o príncipe deste mundo. Então esse mundo é dele. Ele tem total domínio. Ele tem total... Não, sabe, por isso não seja enganado por esse mundo colorido. Ainda tem alguma esperança de ganhar algum sucesso na vida desse mundo. Não, esse mundo jaz no maligno. Esse mundo tem um rei chamado Satanás. Príncipe, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Quer dizer, o príncipe do mundo estava ali, dominando o mundo, e Jesus estava aqui, estava com seus discípulos, levantando um grupo de pessoas para viver a realidade do reino dos céus, para que esse grupo que vive a realidade do reino dos céus, seja esse grupo que vai derrotar Satanás. Que não é influenciado, nem vive debaixo do comando do príncipe deste mundo, que é Satanás. Porque nosso Senhor não tem nada que ver com ele, e nós também não temos nada que ver com ele. Do juízo, porque o príncipe do mundo já está julgado. Na cruz de Cristo, ele foi julgado. Nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe, o rei, da potestade do ar, da autoridade do ar, ele está no ar, domina o ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. De um lado, ele está no ar, por outro lado, ele está no espírito, dentro dos homens desobedientes a Deus. Que diz assim, Disse Caim Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Foi o primeiro homicídio. Isso foi provocado, estimulado por Satanás, que ele é o homicida, desde o princípio. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazê-lhe os desejos. Ele foi homicida, desde o princípio, e jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Não há verdade em Satanás. É tudo engano, tudo ilusão. Por isso não vai atrás desse mundo, não. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso e pai dá mentira. Nele não há verdade. Ele é homicida, desde o princípio. Então, a serpente enganou a Eva, e o homem se tornou pecador. E levou a picada da serpente. A Eva, representando, levou também para comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal para o seu marido, Adão. E desde então a humanidade levou a picada dessa serpente. E todos nós, mesmo que nós não tenhamos, assim que nascemos, aparentemente nós não tenhamos cometido ainda nenhum pecado. Nós já nascemos pecadores. Por quê? Porque nós nascemos de Adão. Em Adão, todos nós nos tornamos pecadores. Porque Adão levou a picada da serpente. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então, a minha intenção de gastar um pouco mais de tempo nisso, é para você conhecer os desígnios de Satanás. Você não pode ignorar o seu estratagema, o seu esquema. Você não pode ignorar as suas maquinações. Ele é o sedutor de toda a terra. Ele é o mais sagaz, o sutil. Então, ele faz de tudo para te enganar. Mas nós, pela palavra de Deus, nós temos exposto o que Satanás quer fazer. O seu plano, o seu propósito, a sua intenção. Simão, não pense que você está livre. Assim como Simão Pedro, ele achava que estava livre disso. Porque até mesmo na última ceia com o Senhor Jesus, na despedida, o Senhor Jesus falou aquelas palavras tão importantes em João 13, 14, 15, 16 e 17. E eles, entre os discípulos, estavam disputando quem era o maior. Ninguém queria lavar os pés uns dos outros. Jesus, então, deu um exemplo de humildade e lavou os pés de todos os seus discípulos. Então, o Simão, que se julgava muito forte, ele ignorava a maneira de Satanás trabalhar. Então, Jesus disse no versículo 31, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti. Jesus disse, eu roguei por ti, Simão, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os seus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje três vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Irmãos, nós não conhecemos a nós mesmos. O Senhor está convocando esse exército para lutar do seu lado. Se você ignorar os desígnios de Satanás, você vai ser enganado por Satanás. Portanto, irmãos, nós não somos enganados por Satanás. Nós reconhecemos a nossa incapacidade, não é pela nossa força, não é pelo nosso poder, mas, irmãos, é pelo poder de Deus, pela confiança que temos em Deus. É pela confiança em Deus que Davi derrotou urso e leão quando vinham arrebatar uma ovelha do seu rebanho. Também foi na confiança no Deus que ele derrotou aquele gigante de quase três metros de altura. Portanto, irmãos, nós somos esse exército que não confia em si mesmo, mas confia no Deus que ressuscita os mortos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.